Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor fez com seus discípulos um tempo de formação. Os textos que ouvimos durante esta semana mostram a caminhada que ele fez sempre rumo a Jerusalém, ele foi descendo pelas margens do rio Jordão até chegar a Jericó, depois subiu passando pelo deserto de Judá até a cidade de Jerusalém. Nosso Senhor ensina durante o caminho, ele forma os seus discípulos aproveitando os acontecimentos, desfrutando para esta formação também os limites, as diversas interrogações que eles têm, os problemas que eles viviam. Hoje nós vemos dois deles que pedem posições, pedem lugares importantes. Os outros discípulos ficam indignados, certamente não era por motivos muito positivos, era mais ou menos como a dizer, ai os dois não são muito atrevidos, e as nossas posições? Sabemos que logo em seguida, no texto que se segue, São Pedro vai dizer, e nós? Que deixamos tudo para te seguir, o que vai haver para nós? E o Senhor fala do cêntuplo, mas Jesus hoje quer oferecer um ensinamento precioso, criando em seus discípulos o espírito de disponibilidade, de serviço, de prontidão. Ele quer que seja superada a mentalidade da busca insaciável do poder, de passar na frente dos outros, e como nós sabemos pela vida, em todos os tempos e no nosso também, com muita frequência quando se quer subir, se aproveita para fazer do outro uma escada, ou um estrado, e até pisando na cabeça dos outros. Pois bem, nós estamos aqui, queridos irmãos, nesta igreja. Estamos começando um caminho muito bonito. A partir de hoje, o cartaz do Sírio 2012, vai se espalhar por todos os lados. Como é bonito saber que este símbolo, um dos ícones do Sírio, marca, cria uma imagem positiva, uma imagem bonita. E esta imagem que é posta à disposição de todos, é nada mais, nada menos, do que aquela que disse, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A mesma Maria que respondeu ao anjo, com a total disponibilidade, é aquela que, em seguida, vai à casa de Isabel para servir, passa aqueles três meses ali, na plena disponibilidade, é a mesma Maria que, profeticamente, anunciava no Magnificat, o que estamos fazendo hoje, e o que fazemos no Sírio. Penso que vocês já devem ter percebido isso. Cada vez que fazemos homenagens à Nossa Senhora, cada vez que se imprime um cartaz, cada vez que se programa o Sírio, todas as homenagens que nós fazemos, não estamos fazendo outra coisa, senão colocar em prática a palavra da Escritura, no Evangelho de São Lucas. O Senhor olhou para a pequenez da sua servidora, de hoje em diante, todas as gerações, onde chamar-me de feliz, de bem-aventurada, bendita, usemos a palavra, que se cair mais dentro do nosso coração. Hoje, mais uma vez, espalhando a figura de Nossa Senhora de Nazaré, figura feita de simplicidade, e que nós, com o nosso carinho, enfeitamos do melhor modo possível. É por isso que a gente faz um cartaz muito digno, que põe em relevo a grandeza da pequenez de Nossa Senhora. Aquela que se fez servidora, se fez pequena, assumiu exatamente a posição da disponibilidade total, essa hoje, essa hoje é engrandecida, ela é posta num lugar alto, para que todos vejam, porque a luz não foi feita para ficar escondida, mas colocada num lugar que sirva para iluminar a todos. Irmãos e irmãs, eu quero olhar com vocês para a figura de Nossa Senhora e pedir a cada um de nós o esforço de refazer as nossas escolhas na vida, de não viver buscando simplesmente posições de comando, de poder, de dominação, mas que cada pessoa reflita profundamente no seu coração. Qual é o meu jeito de servir e de fazer o bem? Porque o que conta aos olhos de Deus e o que passa quando nós formos para junto do Senhor no céu, não é outra coisa senão o amor, senão a caridade, o quanto exercitarmos da misericórdia, do serviço, da disposição e todos nós, independente da idade, da condição social, do estado de vida, todos hoje podemos refazer esta nossa escolha para definirmos a nossa existência na direção do fazer o bem. Daqui a pouco todos verão o cartaz. No cartaz do sírio anterior, fizemos uma experiência que fez muito bem a tantas pessoas. Quantos viram o seu rosto estampado nas edições do cartaz do sírio do ano passado? Quanta gente se sentiu bem por causa disso? Este ano o cartaz é diferente, vocês verão agora mesmo. mas há algo muito importante que em cada cartaz do sírio se expressa, a possibilidade de você se reconhecer ali. quando estávamos para escolher o cartaz as várias opções mostradas os que se encontravam nesta reunião se lembram que a primeira pergunta que eu fiz posso votar em todos? Todas as possibilidades apresentadas? Impressiona-me muito porque fazer arte e fazer trabalhos de comunicação é também espírito de serviço. Cada um põe à disposição de Deus e da sua igreja o que tem para oferecer. Quando eu vejo pessoas que trabalham em torno de uma fotografia numa agência e que se debruçam para fazer o que existe de melhor eu estou dizendo estou reconhecendo que esse serviço é prestado quando vocês olharem para o cartaz vocês se identificarão não por fotografias mas por alguns sinais que estão no cartaz vocês identificarão realidades de nossa cidade e ao identificar o nosso povo os nossos sonhos nosso desejo nossa vontade de viver então vocês perceberão a beleza não só do cartaz ele é um símbolo mas da realidade que nós vivemos e a Virgem Maria é nossa companheira de estrada é nossa irmã é nossa senhora é nosso modelo ela ilumina com seu exemplo tudo aquilo que somos chamados a viver Deus seja louvado por mais este caminho de sírio que se desencadeia entre nós a partir de hoje com esta exposição do cartaz do sírio 2012 eu peço a nosso senhor nesse dia que todos os olhares que se voltarem para este cartaz sejam tocados pela graça que ele não seja um instrumento de propaganda como tantos outros quem sabe importantes e bonitos mas eu desde este momento peço que todos os cartazes sejam abençoados e sejam instrumentos de Deus para tocar no coração das pessoas passamos um momento de silêncio e de meditação pessoal